Bom dia! Bom dia! Alugámos uma bicicleta aqui na Birmânia, em Miao Shui e vamos ser vestidos. Vamos explorar isso. Assim, na boa, a brincar. E agora, vamos para ali. Olá! Olá! Estamos aqui na Birmânia e quem encontramos aqui? Dois portugueses. Vimaranenses. Ou seja, são aqui rivais da Patrícia. Olá! Estamos agora aqui preparados para ir para o restaurante, num transporte espetacular. Um barco. O barco dos Tugas, na Birmânia, quem diria? Agora que estás a ver o barco, está muito tempo. Bicicleta no barco. O Daniel cansou-se e agora já está a devolver a bicicleta. Para o barco? Qual é o barco dos Tugas, na Birmânia? O barco dos Tugas, no barco dos Tugas, na Birmânia. na Birmânia. Vamos parar agora para meter gasóleo ou gasolina. E ele para sempre aqui porque tem que estar tão forte. Então, João? João? João. O que é que é? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Temos aqui dois portugueses a trabalharem na Virmânia. Elas são maravilhadas. Nós estamos a trabalhar? Qual é o máximo? Isto em Portugal está tão mal que temos que trabalhar aqui. A manhã já está no público. Portugueses e emigram. Elas estão a dizer, como é que nós não tínhamos pensado em pôr aqui os turismos a ajudar-nos? Isto é maravilhoso! Se fosse de Moirão já éramos convidados. Olhem, hoje há um banquete. Há casamento. Tchau Patrícia, como é que está a ser? A Tuga. Temos aqui mais os outros dois Tugas. João. E a Marisa. E pronto, isto é o roteiro português na Virmânia. Já trabalhámos? Já fizemos os outros dois Tugas. Já fizemos os dois Tugas. Eu fizemos os dois Tugas. Tugas, já fizemos os dois Tugas. E a Marisa. Veja-nos. E a Marisa. E a Marisa. E a Marisa. Tugas, nós temos o mundo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.